E aí, o que vocês acharam de Halo? Ah, no dia 3 de outubro eu fiz uma pausa pra ver meninas malvadas. Oh, não, não. Lembra? Porque tem aquela frase que ela diz... Ah, no dia 3 de outubro... Não existe resultado diferente da... O mesmo comportamento, cara. Como que eu quero algo diferente? Eu quero algo diferente. Eu preciso fazer coisas diferentes. Hoje. A gente perdeu o Halloween no 31. Tu já tinha visto Halloween? Então, eu achava que já. Eu também, eu nunca tinha visto. Quando eu vi o filme, eu fiquei... Tu gostou? Chatão, né? Fala a verdade. Tu gostou? Não sei se eu tô pronto pra dar a sua opinião. Eu vou dar a minha visão. Eu achei médio. Eu sou conhecido como cinéfilo do canal aí. É, eu vou ter que te dizer que é realmente... Eu acho que é um 6, um 7 ali. Eu dei 6. Eu dei 3 estrelas no Letterboxd. Mas na época, eu sei o que é isso. Então, a galera gosta de carregar alguns filmes nessa base do... Pô, na época... E aí